Música Praia, sombra e água fresca. A Unimed durante todo o ano lhe atendeu. Você, cliente da Unimed, foi sempre bem atendido. E agora é hora de comemorar. Estou aqui com a presidente, a doutora Euracy. Olha, tudo de bom, né? E uma festa temática, né, doutora? Parabéns por esse ano. É, realmente nós estamos de parabéns. Fechamos o ano muito bem. E nada mais, né, mais de resposta a esse trabalho do que a gente comemorar, principalmente com os colaboradores, né, que aí está no dia a dia, né. Então, os cooperados são premiados com esse naipe que nós temos de colaboradores, que é essa decoração temática Havaí, que é propício. A gente tem o baile do Havaí todo ano. Então, nada mais propício do que Havaí. Já que a gente não tem praia, né, não está no Havaí, mas fazendo de conta que estamos, a gente vai comemorar. Então, hoje, a obrigação é comemorar, é se divertir. A tarefa do dia, a tarefa da noite foi se divertir. Olha, eu estou aqui com o doutor Militão, que faz parte da diretoria da Unimed. O ano de 2014 foi um ano muito bom, né, mas a Unimed está preparando mais novidades para 2015, não é isso, doutor? É, o ano de 2014 foi um ano de ajuste. Nós conseguimos colocar a empresa bem organizada. E temos, para o futuro, uma tendência de crescimento. Estamos agora numa campanha para valorizar mais o médico cooperado, que ele sempre foi o nosso motor, o médico cooperado, é o médico que leva a cooperativa para frente. E nós estamos fazendo um programa para melhorar cada vez mais, tanto a parte financeira, como a parte, digamos, de materiais, médicos, etc. Olha, que festa bonita, que festa animada. Estou aqui com os diretores, doutora Dinaí, doutor Julinho. Vamos falar da escolha da mais bela fantasia, né, que já é uma tradição da Unimed, não é isso, doutora? É, todo ano a Unimed faz essa festa, essa confraternização com os funcionários e sempre é uma festa temática. E aí escolhem a melhor fantasia e presenteiam os funcionários. Exato, sorteamos, fazemos vários brindes e as pessoas ficam satisfeitas que a família Unimed se reúne anualmente. Olha, maravilha, né, isso é bom demais, né, doutor? Reunir os colaboradores, as pessoas que fazem da Unimed esse sucesso que é. É, a gestão da Unimed Rio Branco tem um reconhecimento regional e nacional muito grande, mas agora é a hora da gente agradecer a quem fez o resultado. E esse nosso time é muito bom. E nesse momento de festa eu fico feliz de ver a nossa beleza, a nossa beleza de quem faz todo dia o seu melhor, num setor complicado, não é um setor fácil, mas todo mundo joga muito bem e por isso eu estou aqui comemorando. Olha, eu estou aqui com a Isângela, que foi eleita, né, havaiana da Unimed nesse ano. Como é trabalhar na Unimed? Bom, eu já tenho 12 anos de Unimed e a Unimed é a minha segunda família. Desde quando eu comecei lá, é uma empresa que valoriza o funcionário. Maravilha. E o Mário, o que foi preciso para você faturar esse prêmio, Mário? Você treinou em casa? Não, não, não treinei não. Eu, primeiramente, né, eu queria agradecer ao pessoal da Unimed, que é uma família que me acolheu e tal. Eu estou entrando agora, faz o primeiro ano que eu estou na Unimed, mas é uma grande equipe. Eu queria, eu pedi muito obrigado por me deixar então nessa equipe, mas aí na brincadeira acabou que eu ganhei esse prêmio e muito obrigado por todos nós. Com vocês, o casal Havaiana, da Unimed. Havaiana, sobe a Havaiana danada, balança essa mamona. Pula lá de lá, quebra quebra daqui. Ô Bahia, ia, ia, é o Tcham e o Havaí, que delícia. Pula lá de lá, quebra quebra daqui, meu Tcham e o Bahia, ia, 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 é o Tcham do Havaí. Todo mundo remando na bela.